Gravação de DVD sempre gera muita ansiedade, mas esses cantores inovaram e trouxeram uma degustação musical com as guias. Exatamente, o que era improvável, né, alguns anos atrás, saber as músicas antes da gravação, antes de você comprar um disco, né. Hoje em dia acabou virando uma tendência entre uma das principais duplas sertanejas do Brasil, e a gente vai analisar as guias que estão saindo de Henrique e Juliano. E Mayara e Maraíza, gira a vinheta! A outra é bonita, tá bom? Eu sou a Milher Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like, porque isso fortalece aqui o nosso canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Vamos atingir aí a meta de mil likes. Estamos trazendo aqui um quadro de análise, resenhando, aquele resenhando que a gente sempre fazia antigamente, que muita gente... E vocês sentem falta, né? É, vamos decidir o nome desse quadro, resenhando de spoiler ou resenhando de guias? Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Bom, turma, Henrique e Juliano vão gravar o DVD em Brasília no dia 8 de outubro. Nós estaremos por lá, acredito que sim. A gente já comprou as passagens de avião, só falta... O básico. A gente analisar aí, né, como que a gente vai conseguir entrar no evento. Mas, brincadeiras à parte, Henrique e Juliano já convidou a gente pra ir lá no DVD. Acho que vai dar tudo certo, né? Mas chegando mais próximo aí do evento. E também, a Mayara Maraíza estará gravando o seu DVD aqui em São Paulo, no dia 11 de novembro, no Vibração Paulo. Então, vamos começar aí com a música. Eu vou intercalar aí, como a Mayara Maraíza só saiu uma. Vamos sair com a primeira. Deve a ser proibido de Henrique e Juliano. Vamos já começar no pré-refrão pra não esticar. E a minha parou nesse bar. Devia ser proibido. Beijar na frente de amores antigos. Principalmente dos maus esquecidos. Vem minha saudade na boca de outro. Não é ruim, é horrível. Devia ser proibido. Beijar na frente de amores antigos. Principalmente dos maus esquecidos. Vem minha saudade na boca de outro. Não é ruim, é horrível. É horrível demais. Eita, gente. Eles que estão aí numa pegada de identidade musical desde 2019, com a gravação no DVD do Ginásio do Ibirapuera aqui em São Paulo. Henrique e Juliano vem acertando uma atrás da outra. E não é um acerto de uma música de um projeto de 20 músicas. É uma aula de repertório. O repertório inteiro consegue ir bem e ser desenvolvido, né? Exatamente. A gente que gosta, gostava muito de fazê-los resenhando, né? A galera sempre ficava ansiosa. Eles tiraram a graça, que agora a gente não consegue criticar as músicas. Porque todas as músicas têm uma vibe boa, têm uma qualidade muito boa. E não é puxando o saco, não. É porque é a nossa opinião mesmo. Porque vocês sabem que a gente é o papo reto. A gente dá a nossa opinião sincera, né? Se a música for um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, se é sucesso ou não, a gente dá a nossa opinião. E na minha opinião, deveria ser proibido. Está aí em segundo lugar das três que saíram. Vamos pra próxima. Eu tenho coisa pra falar ainda, gente. Sobre essas guias, viu? Tem coisa ainda pra comentar. Bom, vamos agora pra música A Culpa É Nossa. Afinal, a culpa é de quem? A culpa é minha, a culpa é dele ou a culpa é nossa? Põe aí um meme, editor. A Culpa É Nossa de Mayara e Manaísa. Vamos lá pro refrão. Já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Será que foi uma indireta para o Fernando? Já vou ser direta ao assunto aqui. Essa guia tem muitos pontos pra gente colocar aqui no vídeo. Primeiro, olha a diferença da imagem da guia do Henrique Juliano e da Mayara e Maraísa, como está sombria, melancólica, triste, passando essa ideia de término, né? Então a Mayara e Maraísa, elas não estão mexendo no time que está ganhando no quesito de vocês compararem as letras do Projeto Patroas, que sempre fala de amores mal resolvidos, sempre tem uma questão melancólica, traição. Se você pegar as letras das patroas, por exemplo, todo mundo viu porque você não está vendo esse esforço que eu estou fazendo. Então é sempre uma questão que está difícil entre um casal. Ok. Tem gente falando aí que essa música se encaixa com a vida pessoal da Mayara, que ela acabou de terminar novamente com o ex dela, o Fernando, o cantor Fernando. Guia é uma coisa muito particular no mundo da música, porque você escuta e nem sempre você sente a música como se ela estivesse produzida. Então tem cantores que perdem grandes músicas nas audições por não ter sentido a música escutando a guia. Essa música eu achei que ela é uma música boa, ela está ali na pegada das letras de Mayara e Maraíza, mas eu acho que ela ainda está num quesito morno, porque é uma guia. Eu acho que produzida pode ser melhor, porque a gente sempre está esperando de Mayara e Maraíza músicas com refrões mais explosivos, notas inalcançáveis da Mayara. Então vamos esperar para ver a produzida. Não sei se é uma música que eu vou escutar no Spotify, que eu vou ter vontade de escutar, porque ela é muito... é melancólica, é o lado mais triste, né? Na minha opinião, é uma música morna, que eu não gostei, assim, na minha opinião, tá? É, o Miran pessoalmente não gostou. Só um papo reto. Eu ainda prefiro esperar a produzida para ver como que vai rolar. Mas por enquanto eu estou achando bem triste, eu queria que tivesse mais músicas alegres, animadas. Vamos para a próxima música, Te Esqueci? Sem Querer. Exatamente, Henrique e Juliano. E para fazer uma cena, entrei no personagem demais. E aquele cara alagado, enferrujado nos papos, deixou uma saudade pra trás. Eu te esqueci sem querer, era pra te passar raiva, passou da minha língua e foi pro coração seu ver. Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão, uma boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer Tem uma jogadinha de melodia aqui, que eu gosto demais, que é Eu te esqueci sem querer E que Juliano gostam muito de brincar com essa vibe, né? Tem um time muito legal de bateria ali, Eu não sou técnico de música, produtor musical, mas eu consigo me expressar dessa forma. Então, tem uma jogada ali de bateria que eu já sinto na guia, como que vai ser ali, mais ou menos, no produzido, né? É porque é a cara do Henrique e Juliano. E é muito legal essa jogadinha de melodia aí. São músicas diferentes, mas que a gente consegue imaginar eles cantando. Até a música devia ser proibida. Exatamente. Eles gostam de brincar com isso e eles já cantam certinho como eles vão entregar ali e o público já sabe cantar da maneira correta. Bom, vamos para a próxima de Henrique e Juliano, já que não tem mais da Mayara Maraíza. Então, estamos esperando sair mais guias. E também tem que parabenizar aqui o Eduardo Pepato, que está produzindo aí em Mayara Maraíza. Inclusive, retornou a produzir Mayara Maraíza, graças a Deus. Não reclamando do produtor antigo de Mayara Maraíza, mas não estava acertando, né? Então, acredito que retornaram para a fonte que sempre deu certo com elas. Não estou reclamando que o produtor antigo é ruim nem nada. Tem artista que acerta com o produtor um e o outro não acerta. É normal. Então, vamos para a próxima aí. Traumatizei Henrique e Juliano. É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Isso que rolou Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Gente, que letra é essa? Pelo amor de Deus E essa daí é uma das minhas apostas Das três até agora, pra mim essa foi a melhor Foi o que eu falei aqui antes de a gente gravar Pra mim, traumatizei está em primeiro Colocado aí entre as três A segunda devia ser proibido E a terceira aí, te esqueci sem querer Mas na minha opinião, as três músicas estão numa Num nível muito alto Num nível muito alto Seguindo aí, desde 2019 O que o Henrique e Juliano quer trazer pro público E vem acertando aí Eu acho que eles estão mantendo essa média aí E tomara que as próximas guias também Acabe nos surpreendendo O que eu gostei dessa música Ela tem muita letra E... Não é uma letra boba Não é uma letra boba Na minha opinião, gostei demais De traumatizei, pra mim é a melhor Pessoal, que o Henrique e Juliano continuem gravando guias E colocando antes os DVDs Isso faz completamente a diferença Na hora da gravação Que a galera consegue trocar energia Na mesma proporção que eles Então assim, a gente gostou demais A gente tem até uma aposta, né Miller? Antes de chegar na gravação do DVD A gente tem uma aposta de qual música Que vai ser a de trabalho Eu, por enquanto, acho que a traumatizei Tem grandes chances Só que ano passado o Miller Que acertou aí a música Como é que é o nome? A... Que mora o perigo? Arranhão A música Arranhão Ele... Ele arriscou na Arranhão Eu arrisquei na Maior Saudade, né? E Arranhão ganhou A Maior Saudade tem mais visualização Mas Arranhão ganhou E o pai... Na questão de popularidade Arranhão ganhou Mas o pai tem um feeling Inacreditável E você? Qual que você acha dessa música? E outra... Ibirapuera? Ele acertou também Ibirapuera quem acertou também? O pai, né? E lembrando que em Ibirapuera Quem tava ganhando lá era Briga Feia Briga Feia Tinha outras músicas na frente Aí o Miller, não Essa liberdade provisória E ninguém tava dando conta E ele acertou Essa daqui eu acho que é a traumatizei Que você ia postar É, tomou meio traumatizei, né? Aí ainda tem muita coisa pra soltar Mas... Por enquanto tá ganhando no ranking É, e... Mas deveria ser proibido É bom também Que é mais chiclete Aliás... Traumatizei pra mim Está entre as primeiras Mas, na minha opinião Devia ser proibido É mais chiclete É... Vende mais pro público O público gosta mais Desse tipo de música Então, por enquanto Essa é a minha análise É isso aí, gente Esse resenhado foi bom demais A gente até conversou entre nós Aqui pra vocês Ouvirem um pouco Das nossas conversas E... Eu tava com muita saudade De gravar vídeo assim Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau, obrigado Ô Henrique e Juliano Separa as cachaça aí, filho Manda spoiler pra gente Mais spoiler Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau